Fala pessoal, beleza gente? Pra quem não me conhece, meu nome é Wender, eu trabalho com manutenção de jardim nesse canal, cara. Eu venho passando dicas e mais dicas de como que você também pode fazer o que eu faço, que é trabalhar com manutenção de jardim, tá? Seja pra fazer uma renda essa, se você tem carteira assinada, ou até mesmo fazer da jardinagem a sua única fonte de renda. Que coisa que eu mostro aqui no meu canal, através do meu canal, vários vídeos aí te dando exemplo de faturamento, de mão de obra, valores, orçamento e muito mais. Então, cai pra dentro, tenho certeza que você não vai se arrepender, bora lá, porque o vídeo de hoje tá muito interessante, tenho certeza que você vai gostar muito. Bora lá! Pessoal, então o serviço de hoje é aqui, ó, tá? É no fundo aqui dessa residência aqui, tá? Vocês veem que há algum tempo atrás, mais ou menos uns dois meses atrás, eu já fiz um serviço aqui. O que que é esse serviço, pessoal? Aqui era grama também, eu coloquei as pedras, tá? Coloquei a manta bidim branca embaixo pra não sujar as pedras, vê que ela tá branca ainda, né? Tá clarinha, né? Choveu, choveu. Elas permanecem brancas, por quê? Porque tem uma manta aí protegendo elas por baixo da lama, beleza, pessoal? É, o que que nós vamos fazer aqui, gente? É, na época que eu fiz essa parte aqui, que é de pedra branca aqui, o cliente falou pra mim, ó, Wender, aqui vai ficar o tabrado, então a gente não vai mexer aqui, tá bom? Aqui eu coloco um sofá, umas coisas que ele tem aqui, que é pra chuva, e bacana, fez a decoração. E aqui eu quero uma parte de graminha, mas o que que aconteceu? O cliente falou, Wender, eu não quero mais grama, cara, tá? Muita sujeira, não me adaptei com a grama, a casa aqui é nova, e eu quero colocar pedras aqui também, tá? Como está aqui desse lado, pessoal. Então, aqui vai ficar pedra também, beleza? O que que a gente vai fazer? O Flávio já começou a tirar as plaquinhas, veja que essas placas aqui, pessoal, tem também aí menos de três meses também que a gente plantou, muito menos. Tanto que as plaquinhas tá soltando quase que inteira, faz dó. Vou tentar ver se eu aproveito ela em algum lugar, mas tem que coincidir muito pra dar certo, nos próximos dois, três dias aí, pra ter um plantio pra mim tentar ter um aproveito aí, tá? Então, vamos remover todo esse, dá o que? Nove metros de grama aqui? Oito metros, né? Oito metros e meio de grama aqui, tá bom? A gente vai remover tudo. A gente vai colocar a manta bidim, comprei a manta bidim aqui, ó. Então, a gente vai colocar a manta lá também, comprei os oito metros e meio. Nós vamos espalhar as pedras brancas também, que é as mesmas pedras, pessoal, que tem dali, ó, tá? Pra ficar o mesmo padrãozinho. E bora lá, o serviço de hoje é esse daqui, pessoal. Ah, antes que eu me esqueça aí também, pessoal, né? Às vezes mostrei aqui, eu falei, poxa, que mato que tá aqui, cara? Nasceu grama, nasceu, pessoal. Vai ficar nascendo grama. O que a gente precisa fazer aqui, que eu vou orientar o meu cliente, é que até eliminar isso daqui, uma vez por mês, 40 dias, tá? Tá passando aqui um desmate, tá bom? Que é um veneninho que a gente pode usar aqui na área urbana, tá bom? Que não tem problema nenhum com o meio ambiente. Então, eu sei que vai secar bastante aqui. Não vou ter, não vou precisar ficar puxando um por um aqui, que isso ia me dar muito trabalho. Eu ia ter que cobrar muito do meu cliente e ele não ia entender. Então, muito melhor fazer uma bombinha de desmate aqui. Passa, seca, elimina, fica só a pedra e boa. Coisa que eu vou fazer ali também. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau E agora a gente vai esparramar as pedras Outro cuidado, tirar a bota pessoal Vou tirar a bota Porque olha Olha como é que está a bota gente Essa aqui é bom Essa aqui nem está tanto não Mas olha essa daqui Cheia de terra Não está tanto também Olha essa daqui então Deixa eu mostrar Olha essa daqui Então gente Se não tirar essa daqui está bruta Então se não tirar essa daqui pessoal Vai sujar tudo da manta Aí então nós vamos fazer essa Essa presa aí Bom, vamos lá Vamos esparramar Ah, lembrando gente Cada saco desse daqui de pedra pessoal Tem 40 quilos Tá? A gente vai fazer uma forração de mais ou menos 2 centímetros 4 centímetros De 2 a 4 É, exatamente A gente planeou Tudo certinho Mas sempre tem um lugar ou outro Então vai ser entre 2 a 4 centímetros De forração de pedra Bom Cada 40 quilos Que é cada saco desse aqui Forra um metro Então só para você ter uma noção aí do lado Você vai perguntar para mim lá nos comentários Eu acabo não respondendo na correria Mas cada saco desse aqui Contém 40 quilos E cobre aí mais ou menos De 2 a 3 centímetros Vamos dizer assim De forração É, por metro Tá bom? Beleza? Vamos lá Beleza? I'll be I'll be I'll be I'll be Be I'll be Música Olha aí pessoal, esse aqui foi o resultado final Toda a planície que a gente tirou a grama Está coberta por pedras Ficou bem bacana Ficou como a outra parte lá Então, esse aí foi o serviço de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, se inscreve aí no canal Deixa um like, isso é muito importante Para o crescimento do canal Isso incentiva a gente a fazer mais vídeos como esse E está mostrando para vocês o nosso dia a dia Música Pessoal, então esse aqui foi o vídeo de hoje Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo A gente tenta gravar aí da melhor maneira A maneira possível para passar o melhor conteúdo para vocês Principalmente para quem tem vontade de começar a trabalhar na área da jardinagem A gente mostra um mínimo de detalhes É isso aí, fiquem com Deus Se inscreve no canal se não é inscrito Você não vai perder nada com isso Pelo contrário, você vai ganhar Até o próximo vídeo, se Deus quiser Fui, tchau Fui, tchau Tchau!